A duplicação de 9 quilômetros da BR-343, que liga Teresina ao litoral piauiense, tem prazo de um ano para ser concluída. Estão sendo aplicados 38 milhões de reais. Agora aqui na BR-316, saída para a região sul do Piauí, a primeira etapa de desmatamento já foi concluída. E a terraplanagem já está sendo executada no trecho que fica em frente ao conjunto residencial Teresina Sul. A duplicação da BR-316 tem um prazo de 18 meses para ser entregue. O investimento é de 71 milhões de reais. Serão duplicados 8 quilômetros. Com a entrega da duplicação da BR-316, o trânsito no local deve melhorar consideravelmente. Atualmente, por dia, cerca de 30 mil veículos circulam neste trecho, que tem apenas uma pista para cada sentido. Em alguns momentos, o congestionamento chega a formar uma longa fila de automóveis e pedestres arriscam a vida atravessando a via. Essa região aqui, além da duplicação, ela vai também continuar com as duas pistas laterais. Essas pistas laterais também, elas continuam até um pouco depois da Polícia Rodoviária Federal. Então, vocês estão vendo aqui, nesse momento, o trânsito já nessa região e ainda não são nem 5 horas da tarde. O horário de pico vai ser mais para frente, em torno de 6, 6 e meia da tarde. Isso aqui, realmente, quem faz esse... quem transita aqui diariamente vê que é o desespero que é esse deslocamento aqui. Do fim da duplicação até a Polícia Rodoviária Federal. É um trecho que não se anda, mesmo além dos problemas que nós temos aqui com acidentes. Na saída sul, haverão ainda elevado duas passagens de nível, duas passarelas e proteção ambiental. Para concluir a duplicação, as mais de 200 pessoas que dependem da rodoviária dos pobres, no quilômetro 7, vão ter que sair do local. O líder comunitário da região entregou duas propostas de terreno para a Prefeitura de Teresina, para construir uma nova rodoviária. Nós temos que levar em conta os impermacionários que há mais de 20 anos estão aqui. Então, o que a gente quer? A gente quer que seja um local onde possa facilitar nossas vendas, que possa ser aqui na entrada do Mário Covas. Um local onde, juridicamente, tenha segurança para que as pessoas amanhã ou depois não tenham que desocupar esses locais. E quanto é que vai ser isso? Quanto é que vai ser o custo? Porque nós sabemos que vai melhorar a situação, vai ter estrutura melhor, até para o passageiro, como também para o próprio permissionário. Mas a gente precisa entender que há necessidade de se saber quanto é que vai se custar isso. Essa obra aqui vai ser feita para servir a todas as pessoas que transitam nessa região. Mas, de maneira nenhuma, vai também prejudicar essas pessoas que têm seu pequeno negócio aqui. Então, esse é o compromisso que a Prefeitura tem nessa obra, de arrumar, arranjar um local adequado para as pessoas continuarem com esse mesmo trabalho que fazem aqui.